Antigamente, quando eu me sentia, ou fazia alguma coisa errada, Naturalmente, minha mãe dizia, ele é uma criança, não entende nada, Por dentro eu via satisfeita e tudo, eu era um homem que entendia tudo, Hoje só com meus problemas, rezo muito, mas eu não me enludo, Sempre me dizem quando fico sério, ele é um homem que entendia tudo, Podido com a alma tarantada, sou uma criança, não entendo nada.